Eu creio que o mundo todo está passando por um momento na parte de transferências internacionais, onde se busca a cada momento o fortalecimento dos controles internos para a prevenção da lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo também é uma preocupação constante das autoridades e estamos também agora num momento em que convivendo com as inovações tecnológicas. Eu creio que o grande desafio do momento é buscar aproveitar esse momento que as inovações tecnológicas estão oferecendo e compatibilizar essas inovações com as regulações e com as legislações dos países. Eu creio que esse é o grande desafio, as inovações tecnológicas trazem ameaças e oportunidades, eu acho que esse é o foco que nós devemos encarar, sempre como uma preocupação, por quê? Porque podem surgir remessas virtuais, não autorizadas, ilegais, que passam a ser uma concorrência, fazendo uma concorrência desleal com aquelas instituições que são autorizadas, que têm seu custo de cumprimento, o custo de compliance, eu creio que esse é o grande desafio que nós devemos buscar. É uma preocupação mundial que está inclusive no âmbito do G20 e eu digo que as empresas transferidoras de recursos devem se preparar para esse momento, enfrentar as inovações tecnológicas, combatendo as ameaças, mas sabendo aproveitar também as oportunidades que essas inovações estão trazendo a todo o mercado. Eu sou otimista por excelência, eu vivo com otimismo, eu procuro sempre atender de uma forma que os negócios sejam viabilizados da melhor maneira possível e eu creio que 2017 é um ano que vem trazer mais fortalecimento do ponto de vista econômico nos países, o Brasil, falando exclusivamente do Brasil, há uma expectativa de que a economia brasileira seja revitalizada, isso traz investimentos tanto com remessas para o Brasil como remessas do Brasil para o exterior. Então eu vejo, falando do Brasil, 2017 certamente será um ano em que boas oportunidades de negócios trarão a todas as empresas e a indústria transferidora de recursos.